Eu sou Marcia Costa, no Espaço Feminino de hoje, nós abrimos a palavra, porque o nosso objetivo desse programa é o crescimento da nossa fé. Hoje eu quero, com você, meditar, refletir sobre um convite do Pai para a nossa vida. Amplie sua visão, amplie a sua visão. Procure hoje, através dessa palavra revelada, que é a palavra do Pai, ampliar a sua visão e ver para além do que fica à sua frente. É um convite do nosso Pai para o nosso coração hoje. Eu vou trazer aqui, da palavra do Pai, alguns momentos muito importantes para que a gente possa viver esse convite de Deus, do exercício da gente ampliar a nossa visão. Todo dia é dia de nos aproximarmos da Bíblia e com isso ampliarmos a nossa visão. E quando eu falo de visão, eu falo da capacidade dessa mente, da nossa mente, estar se renovando. A visão relacionada a uma mente renovada, a uma mente que pode ser trabalhada pelo Pai, pela sua palavra. No programa de hoje, eu quero fazer aqui referência a duas histórias que nos ajudam a ampliar a nossa visão. A primeira história aconteceu no livro de Reis. No livro de Reis, no segundo livro de Reis, conta uma história, no capítulo 6, do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu estava dando informações sigilosas ao rei de Israel. E essas informações, elas eram estratégias do rei da Síria, que planejava e articulava com a sua cúpula, a sua comissão para atacar o povo de Israel. Eles planejavam estratégias e bolavam planos bem articulados para poder derrotar o povo de Israel. E só que o rei da Síria sempre esbarrava em que suas estratégias eram reveladas. Eliseu sabia e conhecia porque tinha a capacidade de Deus de poder ter aquela revelação sobre os planos que estavam lá, lá onde o rei da Síria estava. O rei da Síria reúne a sua cúpula e diz, como é que pode? Tudo que eu planejo aqui fica revelado, eles conseguem saber, eles desarticulam as nossas estratégias. Como pode isso acontecer? E os chefes, as pessoas, assessores do rei da Síria disseram para ele assim, sabe o que é? Porque tem um profeta lá em Israel que consegue saber tudo o que você, rei, no seu quarto, planeja. E o rei da Síria decide fazer o seguinte, bom, vamos mandar tropas para que a gente capture esse homem, porque não vamos poder ficar assim, né? A gente planeja as coisas aqui, elabora as estratégias, tenta atacar e ele já sabe. Então, vamos lá. Quando essa tropa chega ao local onde Eliseu estava, o servo de Eliseu sai dos aposentos, sai da casa, e quando olha, se depara com aquele grupo lá fora, aquela tropa lá fora pronta para capturar Eliseu. O servo volta para dentro de casa e apavorado, ele simplesmente fica completamente equivocado a respeito da visão que tinha, porque ali estavam todos os homens, ali estavam todas as pessoas preparadas, armadas para capturar Eliseu. E ele volta para dentro de casa dizendo o seguinte, Eliseu, olha, lá fora tem assim um pequeno, uma pequena tropa, mas é muita gente que para pegar você. E aí é que eu quero que você veja comigo o que Eliseu diz a esse rapaz. No versículo de segunda, Reis capítulo 6, os versículos 16 e 17, O profeta Eliseu responde a esse seu servo dizendo assim, não tenha medo, não tenha medo, ou seja, amplie sua visão. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, do que eles. E Eliseu orou ao Senhor dizendo, Senhor, abre os olhos desse rapaz para que veja. Abre os olhos dele para que ele veja e consiga enxergar para além dessa tropa, para além desse problema que ele está vendo. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e não apenas olhou. Ele viu, viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse é o cerne dessa palavra, esse é o contexto que eu queria que você observasse a respeito da sua visão ampliada. O rapaz sai e vê, e vê um problema, e vê um circo armado, e vê uma tropa toda ali pronta para poder capturar o seu Senhor. E aí, Eliseu ora para que Deus abra os olhos, para que aquele rapaz consiga ver, ver para além do que estava diante dos seus olhos. Sabe, precisamos ampliar nossa visão para olhar e ver a glória de Deus. Às vezes a gente está diante das coisas e as circunstâncias e as situações, elas ficam, elas saltam mais aos olhos do que a própria mão de Deus sobre as circunstâncias. Hoje, Deus quer que você seja, que você acate o convite dele. Olha, você precisa ampliar a sua visão para você olhar e para você ver que a glória dele, a bondade dele, a graça dele, a mão do Pai está sobre essa circunstância, está sobre essa fase da sua vida, está sobre essa situação difícil que você está vivendo. Aí, é que a gente lembra daquele texto de João, capítulo 1, o versículo 5. A luz brilha nas trevas, essa luz é Jesus, e ela brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Não tem autoridade sobre Jesus, qualquer escuridão, não tem autoridade sobre a luz do Senhor. Hoje, Deus está abrindo os seus olhos e você está hoje habilitada, eu creio nisso, a ver que por trás dessa situação difícil, a mão poderosa de Deus, a mão poderosa de Deus, num texto que a gente lê em João, no capítulo 11, a gente vê uma história muito bonita. E nesse versículo 40, a gente vê Jesus falando com Marta, e ele dizendo para ela, não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? João, capítulo 11, versículo 40. Nesse capítulo 11, conta-se a história de Lázaro, e haviam chamado Jesus para estar no momento em que Lázaro só estava doente, e Jesus não foi. Acontece que Lázaro morreu, quando Jesus chega, ele já está, inclusive, lá no túmulo. Quando a irmã de Lázaro chega perto de Jesus, ela mesmo diz para Jesus, Jesus, olha, Lázaro está aí morto, e já faz muito tempo, já fazem quatro dias, já cheira mal, e olha só, já acabou, foi, já era. É quando Jesus diz, esse versículo que a gente acabou de ver, eu já não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Jesus está falando isso para você agora, quando ele diz para você ampliar a sua visão, ele está te fazendo esse convite, porque ele quer que você, ao ampliar a sua visão, veja a glória dele, a bondade dele, a graça dele está sobre você nessa situação. Marta, quando olhava para o túmulo, via a morte. Diante daquela realidade ali, Marta só conseguia enxergar a morte, o irmão morto há quatro dias, pronto, já cheira mal, acabou, eu só vejo essa sentença, eu só vejo esse diagnóstico, eu só vejo esse não, eu só vejo essa porta fechada. E o Senhor quer ampliar a tua visão te dizendo o mesmo que disse para Marta, eu já não disse, filha, que se você crer em mim, confia em mim, acredita em mim, você vai ver a minha glória, você vai conseguir enxergar onde está todo mundo enxergando morte, você vai conseguir enxergar a vida, onde está todo mundo enxergando o não, a escassez, a limitação, você vai conseguir enxergar para além disso, você vai ver o que ninguém está vendo, porque você hoje está com a sua visão aí sendo ampliada para enxergar o que o Senhor quer que você enxergue a sua glória. E eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra revelada ao seu coração. E os seus olhos estão agora passando por uma ampliação, a sua visão está passando agora por uma ampliação. Quando a nossa visão amplia, enxergamos o que realmente importa. Quando a gente tem a nossa visão ampliada, sabe o que a gente enxerga? O que realmente importa. Olha, havia um homem chamado Saulo, e esse homem, ele perseguia os cristãos. A Bíblia conta que ele estava tão focado na religiosidade, que a sua visão ficava muito estreita, muito limitada. Ele não conseguia enxergar o que realmente era importante, por isso ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia aqueles que tinham Jesus como salvador, e matava aquelas pessoas. E realmente, a gente inclusive lê nos capítulos anteriores a Atos, de Atos 9, antes de Atos 9, a gente vê que Estevão foi um dos homens que Paulo estava ali autorizando que fizessem aquele massacre com ele, apedrejando Estevão. E Paulo, ele simplesmente enxergava isso, ele simplesmente enxergava através da religiosidade que era aquela a sua missão e era aquilo que importava. Acontece que no caminho para Damasco, Paulo está a cavalo, indo perseguir outros cristãos. Pegou autorização dos superiores dele para poder realmente sentenciar aquelas pessoas à morte. E no capítulo 9, você lê que Paulo, lá no caminho para Damasco, ele é abordado pelo esclarecimento de Deus. Onde uma luz veio e brilhou sobre Paulo, e Paulo caiu literalmente do cavalo. Ele que achava que a sua visão estava adequada, ele realmente precisava ficar cego para esse mundo, para poder enxergar realmente espiritualmente. E aí você lê comigo em Atos, capítulo 9, versículo 8, que Saulo levantou-se do chão porque caiu quando viu aquela grande luz e abrindo os olhos, não conseguia enxergar nada, porque os olhos dele agora estavam cegos para esse mundo. Os olhos dele agora estavam fechados para esse mundo, precisava agora ele enxergar de uma outra forma, ele precisava agora ter uma outra visão. E foi o que aconteceu. Agora, é muito interessante que ele começa, a partir daquele momento em que fica aquele tempo cego, ele ficou três dias cego. E naquele tempo que ele ficou cego, é tão interessante, você percebe que Paulo, ele, no momento da salvação, o que foi alterado nele, o que foi mudado nele, foi a visão. Ele ficou cego três dias para poder, ficou cego três dias para esse mundo, para poder ter a sua visão totalmente esclarecida, aberta, ampliada para a salvação. E é interessante que se você continuar lendo o capítulo 9, você vai perceber que havia um outro homem aí nessa história, chamado Ananias. Quando Paulo, quando Saulo, fica nesse momento desses três dias cego, e ele ficou na casa de uma pessoa, porque não conseguia entender muito bem o que tinha acontecido com ele, ele estava num processo de restauração da sua visão. Então, Ananias é convocado por Deus a ir onde Saulo estava e a orar por ele. Ananias, quando sabe que Saulo tinha sofrido aquele impacto, estava vivendo aquele impacto daquela cegueira, ele diz para Jesus o seguinte, nos versículos, isso você acompanha dos versículos 9 a 15 de Atos 9. Ananias diz assim, olha Deus, Jesus, esse homem é perseguidor da igreja, como é que eu vou lá orar por ele? Ele persegue a igreja, ele mata os cristãos. Agora que ele está nessa situação, que ele viveu isso, caiu do cavalo, está cego, eu vou chegar lá e vou orar por ele. Quer dizer, esse homem é um perseguidor da igreja. Ananias não estava vendo como Deus queria que ele visse. Jesus nos convida a ver como Deus vê. Isso é muito importante. Sabe, Ananias precisava começar a ver como Jesus queria que ele visse. E ele convida você e ele convida a mim, a que nós consigamos enxergar como ele enxerga. É muito interessante que Jesus diz o seguinte para Ananias em Atos 9, no versículo 15 de Atos capítulo 9. Diz o Senhor para Ananias, vá Ananias, vá, este homem que era Saulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel, vá, vá, vá porque você não consegue ver o que eu vejo. Mas eu estou te mostrando com os meus olhos que agora Saulo é meu instrumento. Você percebe que coisa linda está acontecendo ali? E é um ensinamento para a gente? Jesus nos convida a ver como Deus vê. Ananias não conseguia ver Saulo como Jesus via. E Jesus traz para ele uma ampliação de visão. Ananias, Saulo agora não é mais aquele perseguidor. Agora ele é meu instrumento. Sabe o que o Senhor nos convida a ampliar a nossa visão aqui? A respeito das pessoas. Quando nós achamos que elas não merecem nada. Quando nós achamos que elas não merecem absolutamente nada que façamos por elas. Quando você olha para uma situação, para alguém diante daquela situação e diz assim, não, isso aqui não vale mais a pena não. Eu estou constatando que essa pessoa é uma pessoa péssima. Os atos dela, olha, falam por ela. E o Senhor faz você olhar para essa pessoa para além de toda e qualquer visão que os teus olhos possam capturar. O Senhor faz você olhar para essa pessoa e ver alguém que Deus pode fazer por essa pessoa. O que você não pode fazer. O que eu não posso fazer, mas só Ele pode fazer. Pode ser que perto de você existam pessoas que estejam passando por grandes dificuldades. E quando você olha para essas pessoas, você só consegue ver superficialmente aquilo que elas estão fazendo de ruim. Mas Deus, enche o teu coração, enche os teus olhos de uma capacidade de enxergar para além daquele comportamento hostil. Para além daquele comportamento que te ofende. Deus faz você enxergar uma grande oportunidade de salvação. Deus faz você enxergar uma grande oportunidade para uma nova vida. Isso é ver como Deus vê. E Jesus nos convida a olhar para as pessoas e não nos fixarmos apenas nas coisas que elas fazem, que muitas vezes não são legais. Mas aos nossos olhos, pode até ser que não é legal. Mas para Deus, Ele enxerga de uma outra forma. E Ele amplia a tua visão para você enxergar esse filho, para você enxergar esse marido, para você enxergar essas pessoas que estão perto de você. Isso é muito lindo. Só Ele pode capacitar a gente para ver para além de um comportamento que é hostil, que é difícil, que é inconveniente. Mas Ele é aquele que faz a gente ver o que ninguém está vendo. Ele é esse nosso Deus que cura a nossa visão. Os nossos olhos são curados. Curados, absolutamente curados para a gente ver o novo tempo de Deus. Olhar amplamente tem relação, já te falei, com a mente. Para você enxergar com uma mente renovada. Uma mente que olha e entende. E entende o que não está visível. Está além do visível. Está em uma outra esfera, que é uma esfera espiritual. Você está habilitada para isso. Você tem olhos curados para isso. Para ver um novo tempo. Para ver uma nova hora. Aí você está dizendo, mas Márcia, essa hora na minha vida é uma hora complicada. Porque é uma hora de separação. Como é que essa hora eu posso enxergar essa hora como uma hora boa? Márcia, essa hora da minha vida é uma hora em que eu tenho um desafio tão grande. E eu só consigo enxergar o desafio. Eu só consigo enxergar a situação difícil. Essa hora na minha vida pode ser uma hora de portas fechadas. Pode ser uma hora de escassez. Mas o Senhor que curou os teus olhos faz com que você veja oportunidades onde não há. Eu me lembro agora de Isaac. Isaac ali em Gênesis. Ele era encurralado muitas vezes. E a necessidade de água, a escassez de água era muito grande. E algumas pessoas que tinham muita rivalidade com Isaac, procuravam encurralar Isaac, banir Isaac dos lugares onde ele conseguia furar o solo e encontrar água. E as pessoas chegavam e olhavam. Bom, ele conseguiu encontrar água ali? Vamos expulsá-lo dali. E chegavam lá, expulsavam Isaac. E Isaac saía. Só que em todo lugar que Isaac se assentava, em todo lugar que ele se colocava, Deus fazia com que Isaac encontrasse o que ninguém conseguia encontrar. Ele perfurava a terra, a terra árida, e conseguia tirar água da terra árida e ver ali oportunidade de sair água onde ninguém encontrava essa oportunidade. Assim é o Senhor com a tua visão. Nessa escassez, nesse momento difícil, nesse momento de portas fechadas, o Senhor é aquele que amplia a tua visão para que você veja oportunidade que ninguém está vendo. Para que você consiga obter sucesso quando parece que não há oportunidade para sucesso. Mas esse Deus é esse que te faz andar em lugares altos. Porque a sua visão é curada. Você crê nisso? Você crê que essa palavra é para você? Você crê que esse ano vai ser um ano de oportunidades para a sua vida? De crescimento, de amadurecimento? Você crê nisso? Porque se você crê, é segundo a sua fé. Isaías, no capítulo 9, o versículo 2, fala sobre o povo que caminhava nas trevas, mas viu grande luz. Você é esse povo. Você é essa pessoa que caminhava em trevas, mas você viu a grande luz. A grande luz é Jesus. Sobre os que viviam na terra da sombra, da morte, raiou uma luz. Raiou Jesus. É por isso que você pode ver quando ninguém vê. Porque você tem a luz da salvação, que é Jesus sobre você. Você tem olhos curados. Você tem olhos restaurados. Então, não é mais tempo de você ficar dizendo que você não encontra a solução. Pare de ficar proferindo palavras que são contraditórias à tua realidade espiritual. Você não é cega, você enxerga. Eu, muitas vezes, me deparo com pessoas que abrem a boca e elas mesmas, elas não entram em concordância com aquilo que vive dentro delas. Você tem a vida do próprio Deus. Você não recebeu Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Então, você enxerga. Você enxerga. Amplie sua visão se aproximando dia a dia dessa palavra. Porque você tem essa luz aqui de Isaías 9, versículo 2. Você que caminhava em trevas, agora você tem grande luz. Você antes, antes de Jesus, sim, não conseguia ter visão alguma. Mas hoje, você tem a luz da salvação que te esclarece, que amplia a tua visão. Então, agora a sua boca tem que entrar em concordância com aquilo que você crê. Se você está num momento em que você não está conseguindo ver, você vai dizer, Senhor, eu tenho olhos ampliados, com uma visão restaurada em ti. Então, eu já te agradeço, porque eu vou conseguir enxergar. Eu vou conseguir ver. Eu vou conseguir estar nessa clareza, nessa vida onde eu sei, porque sei que tu é aquele que me conduz pelo caminho que eu devo andar. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos fala que nós estávamos numa situação de trevas. Mas ele nos resgatou do domínio das trevas. Antes, você vivia assim, sem clareza, sem revelação, sem direção, tateando por aí, dando topada por aí. Agora não, você está resgatada desse domínio das trevas. As trevas não têm autoridade sobre você. Você está transportada para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Você pode ver sim, você não anda em confusão, porque você tem a sua visão em Cristo Jesus ampliada. A confusão não tem autoridade sobre você, sobre a sua visão. As distrações do inferno não têm autoridade para tirar você do foco. Toda e qualquer distração, contrária à vontade de Deus, distrações do inferno para poder atarantar a tua visão, bloquear a tua visão, estão totalmente sem valor, aniquilada, cancelada, porque você tem a sua visão ampliada. Os seus olhos vão ver o caminho aonde o Senhor está te guiando a seguir. Fique tranquila, fique em paz, fique serena, tranquila na confiança de que os seus olhos vão enxergar, porque você não está sob o domínio das trevas. Eu quero orar com você, eu quero orar com você, eu quero orar com você que está habilitada a ter essa visão ampliada, a ter os seus horizontes mais ampliados. Você tem do Senhor essa provisão. Você pode orar comigo? O texto da nossa oração é esse de Colossenses. Pai, nós te agradecemos, porque nós fomos resgatadas por ti, estávamos dominadas pelas trevas, porque não tínhamos o Senhor, mas agora temos o Senhor e fomos transportadas, Pai, para o reino do teu Filho. Jesus, nós temos em ti a direção, nós temos em ti, Senhor, total direção e sabemos por onde ir, porque o Senhor é aquele que nos conduz vitoriosamente. querido, toda distração, Pai, toda distração que vem sobre os olhos da tua filha, para querer fazer com que ela perca a visão, para querer fazer com que ela se distancie do casamento que o Senhor planejou para ela. Todo e qualquer, Senhor, distração que venha sobre o olhar da tua filha para desanimá-la, Senhor, para ela desistir do caminho que o Senhor preparou. Senhor, Senhor, que em nome de Jesus agora, ela reaja a todas essas distrações e ela se concentre no teu convite de ampliar a sua visão. E nesse momento, Senhor, toda e qualquer articulação do inferno contra a tua filha, contra a visão do teu povo, esteja eliminada, anulada. Todo medo que quer deturpar a visão da tua filha, está cancelado em nome de Jesus. Todo receio, toda frustração em nome de Jesus está anulado, cancelado, porque o Senhor agora limpa a tua visão de toda distração, de todo e qualquer empecilho do inferno, em nome de Jesus tem a sua visão agora curada, ampliada, ajustada em Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por grande bênção acontecendo agora, nas nossas vistas. Podemos ver, podemos ver, podemos ver, porque somos livres em ti, esclarecidas, iluminadas em ti, Jesus. Graças te damos. Amém. Amém. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.